O Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol foi comemorado na última segunda-feira. O excesso dessa gordura no organismo é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral. O AVC, ou derrame, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, acarreta em 40% da população brasileira que tem colesterol elevado. Para falar sobre esse assunto de extrema importância, estamos recebendo o endocrinologista André Gonçalves. Bom dia. Doutor, para a gente entender melhor ainda e mais ainda esse problema do excesso de gordura, então eu queria que o senhor falasse o que pode causar no ser humano, na pessoa, esse excesso. Bom, é importante lembrar que o colesterol é um componente normal do corpo. Ele é necessário estar presente na síntese de hormônios, na síntese dos próprios componentes das células. Então, é uma molécula que é importante para a gente. Quando em excesso, ele acaba gerando um acúmulo nos vasos que pode gerar um fechamento desses vasos, né? Das veias, das artérias, que levam sangue para os órgãos. Então, isso acaba levando o quê? Por exemplo, uma obstrução no coração, levando um infarto, um miocárdio. Uma obstrução no cérebro, gerando os derrames cerebrais, um acidente vascular cerebral. Uma oclusão nas pernas, gerando amputações, inclusive, de pernas. Então, é uma doença que pode gerar uma gravidade importante na qualidade de vida e até levar à morte do paciente mesmo. Como é que a gente pode evitar essa situação? O colesterol costuma ser alto naqueles pacientes que já têm fatores de risco. Existe a genética associada, né? Então, pode acontecer em qualquer idade. Mas é muito mais comum naqueles pacientes que já são obesos, que têm pressão alta, que têm diabetes. Esses pacientes precisam de níveis muito mais baixos. Então, para evitar isso, ele precisa de quê? A primeira coisa é mudar o estilo de vida. Se a pessoa está ganhando peso, o colesterol vai subir. Então, emagrecer já vai melhorar tanto esses outros fatores de risco quanto o colesterol. Algumas medicações podem melhorar também, mas a primeira coisa é manter-se magro e saudável. A alimentação influencia muito? Demais. Tanto para a perda de peso, ajuda bastante, como alguns alimentos mais pobres em colesterol podem ser implementados também. Quais desses alimentos a gente pode dizer? Olha, esse aqui é o vilão, é o grande causador de toda a problemática do colesterol. Não é tão simples assim. Na verdade, não é um alimento só, né? Mas, teoricamente, a gente deve dar preferência para aqueles alimentos mais ricos em gorduras monossaturadas, né? Por exemplo, gorduras vegetais, como azeite de oliva, em detrimento das gorduras animais. É interessante também evitar o excesso como um todo, né? Aquelas carnes mais gordas, em geral, carne vermelha tende a ser mais gorda. Ela tende a ter um teor de gordura maior e, consequentemente, um teor de colesterol maior. Então, quanto mais leve a sua alimentação, menor o teor de colesterol nela também. Então, André, descobri que tenho colesterol alto. Devo me desesperar? O que devo fazer de imediato? Não, ninguém precisa se desesperar. Na verdade, o colesterol alto vai gerar doença cardíaca, vai gerar doença cerebral depois de muitos anos. Então, você tem toda uma oportunidade para normalizar isso. Então, a primeira coisa é, antes de você descobrir, inclusive, é importante fazer exame de rotina, claro, mas procurar combater os fatores de risco. Se você não sabe se tem colesterol alto, mas você está sedentário, consumindo bebida alcoólica em excesso, fumando, está acima do peso, você já tem risco, não só para colesterol alto, como diretamente para ter doença cardíaca. Então, já combata esses fatores de risco que estão na sua mão. Além disso, claro, checar o colesterol, checar a glicemia, observar a pressão arterial, é importante. Mas faça o que você pode fazer em casa. Mantenha-se saudável dentro do possível. Tem algum grupo que a sociedade brasileira de medicina chama mais atenção para esse tipo de acometimento do colesterol alto? Em geral, a gente fala que coisa ruim vem junto, né? Então, quem é? Como esses fatores de risco, realmente. Quem é obeso? Quem é hipertenso? Quem é sedentário? Quem tem um histórico familiar de doença cardíaca precoce? Seu pai infartou com menos de 50 anos? Sua mãe teve um infarto com menos de 60? Esses são fatores que chamam a atenção para um risco maior. Existe, bom, depende muito de você, né? Para poder ter esses riscos. Então, o piauiense, ele tem se cuidado com relação a isso? Se você tem percebido isso? Ou está igual aos números brasileiros que chamam a atenção? Eu diria que o mundo inteiro tem se cuidado muito pouco, na verdade. O brasileiro não é diferente, o piauiense acompanha o Brasil, né? A gente tende a ser acima do peso. Existem dados nacionais que falam que metade da população tem sobrepeso, pelo menos. Mais ou menos 20% da população é obesa. Uma boa parte da população é sedentária. O consumo de bebida alcoólica no Brasil é um dos maiores do mundo. Então, há vários fatores de risco que a gente poderia abordar. Eu acho que a gente tem muito a caminhar nesse aspecto ainda. Doutor André, nesse tratamento, a medicação tem influenciado também bastante? Além das mudanças de hábitos, a medicação tem ajudado? A evolução da medicação tem ajudado? Sim, a medicação é muito eficaz para controle do colesterol. Agora, é importante lembrar duas coisas. Quando se trata com medicação, a ideia não é baixar o colesterol em si. É reduzir a chance daquele paciente ter um infarto, ter um derrame, alguma coisa assim. Então, aquele paciente que já tem risco maior, precisa obrigatoriamente tomar. É importante lembrar que é para o resto da vida. Não adianta tomar um mês, dois meses, três meses. É uma doença que é crônica. É tomar para o resto da vida. Aquele paciente jovem, de risco mais baixo de ter doença cardíaca, pode primeiro tentar mudar o estilo de vida. E ver se resolve. Se o colesterol alto persistir, também vai precisar de tratamento. Certo, doutor André, muito obrigado pelas informações e vamos nos cuidar, né? Vamos lá, todo mundo. Tá certo.